Vocês sabiam que tem muita gente que nunca foi no cinema e nunca foi no shopping, independente da idade? Indo no cinema a primeira vez com a minha filha. Fui buscar a minha filha na escola, porque ela tava muito ansiosa pra ir a primeira vez no cinema, né? É mesmo, né, pai? Ela não para um minuto, essa menina tem muita energia, não sei a quem ela puxou. Oxe, o céu é bofé. Minha mãe já tinha começado a se arrumar e a Luma tava almoçando, gente, porque daqui até o shopping é uma hora e meia. Aí elas já estavam arrumadas, e olha como a Luma tava linda, gente. E achando a top, o Model Cinder, ela não parava de rodar com esse vestido. Uma Maria Célia diferente, dando seus últimos toques na sua mesa. Aí chegou o carro de seis lugares pra levar uma pequena parte da família. Minha tia Sida que nunca tinha ido no shopping, foi a primeira vez dela. E a gente já foi entrando no carro, né, porque a gente tava atrasado como sempre. E não foi só a primeira vez da Luma no cinema, não, gente. Foi a primeira vez da Luma. Praticamente a primeira vez da minha prima e da minha tia. E por uma vez, só há mais de 25 anos atrás. Minha mãe tava há mais de 5 anos sem ir no cinema. E essa minha prima Sara que só foi no cinema uma vez quando eu tinha 5 anos. E também foi a primeira vez do meu primo João Miguel. E pé na estrada, vamos de viagem. Chegamos no shopping, gente, esvaziamos o carro, na China que sai um monte de gente.